Oi, Mocinha, oi, Mocinha. Ai, tô com o Matezão em você hoje. Peraí, 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 peraí. Segura, segura um pouco. Estamos com visita, aí. Não é desculpa, que eu tava meio excitada. Natália. Que bom que você veio, Natália. Que lindo, lindo, lindo. Natália, essa é minha família. Família, essa é minha namorada, Natália. Oi, oi, tudo bem? Acho que eu vou dar vontade de desmaiar, mas eu me segurei. Dona Graça. Sou eu. Prazer. Obrigada, viva me convidar pra almoçar. Já tô cheia de fome. É, então, você trouxe o frango? Mãe, eu esqueci. Não deu tempo de pedir pra ela, mãe? Era pra trazer? Era, era pra trazer. Mas não tem problema, né, mãe? Não tem problema. Ô, Maicon, onde come um, come cinco, come seis, come oito? É. Como todo mundo. Mas tem problema sim, tá bom? Tem problema. Não, para não dizer que eu não sou juda, vai comer? Vai. Mas é arroz e feijão, não pode repetir. Não, não, Natália quer dizer que minha mãe é brincalhona. Sou brincalhona, sou. Ai, que alívio, ai, que bom. Amiga aí, ô. É o quê? Vem cá, a namorada do Maicon. Namorada do Maicon? Parece que é também. Natália, Natália. Gente, senta aqui. Vamos dar licença e deixa a gente mais um pouco? Isso, porque ela não foi o mesmo. Vá, vá. Tua namorada é linda, Bi. Quem é Bi? Quem é Bi aqui? É Bizonho. Bizonho. Ih, garota, aqui em casa a gente tudo se chama de Bizonho, não é? Cor de irmão. Ai, que fofo isso. É bem fofo. Sai daqui. Bizonho. Natália, Natalie, você é muito linda. Posso tocar na sua mão? Só isso. Que linda. Toca nos peitos, Maicon. Nos peitos, Maicon. Nos peitos? Ainda tem o menor jeito com a mulher, gente. Ah, agora deve ser meu namorado. É, viga aí, eu te pedi alguma coisa? Acho que não. Nossa, linda e delicada. Oiê, tudo bom? Tudo bem? Tem Idol Black? Tem Vistagal? Oi, olha. Tudo bem, gracinha? Olha só, gente. Desculpa, mas é que eu tava lá da minha janela e não pude deixar de ouvir. Quem chegou agora e ia falar... Namorada do Maicon. Desculpa, você tá fazendo o que da minha casa? Tu manda conta da minha vida? Não é da sua vida, é do seu filho. Fala, Maicon. Então sai da minha casa. Sai da minha casa. Pelo menos o nome dela. Sai daqui. Pelo menos o nome dela. Que nome? Não tem nome. Inferno. Tu não quer me ver maluca, hein, Geralda? Ela tá me duvidando. Ai... Ela tá me duvidando, é! Ela tá me duvidando! Ai, maluca! Tu não quer me ver maluca! Tu não quer me ver maluca! Tu não quer me ver maluca! Calma, calma! Tu não quer me ver maluca! Que isso, brother? Tu tá me segurando porque eu tô tua mãe? Você tá descontrolada! Quem é que tá descontrolada? Quem é? Tá descontrolada! Tá descontrolada! Quer que eu te responda ainda? Deixa, hein, Mahaya. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu recompor que minha varícia tá salpicando, hein! Vai lá, vai lá, vai lá. Entra... Entra lá, Geralda. Parou, parou. Ah, vou atender. Oi, hein. Tudo bem? Eu sou o Bob. Oi, Bob. A Geralda voltou na minha ca... Mãe! Tu matou meu namorado! Ai, meu Deus! Vai ser um homicídio! O álcool! Ai, cadê o álcool? Meu Deus, traz o álcool. Não, o álcool acabou. Parece que bebem. Então, vem cá dar uma vafurada nele, mocinha. Acabou. Me leva com ele, meu Deus! Filha, olha pro mãe. Calma. Aconteceu. Você conheceu ele no aplicativo. Ele não tinha visto sua foto. Quando ele chegou, viu tua cara? Falou, não, vou morrer pra esperar na próxima, que nessa não melhora. Ai, ele tá vivo. Ai, graças a Deus. Cuidado com os cacos. Ai, vem, meu amor. Ai, ele tá se ferindo. Senta aí, senta. Senta aí daqui, senta aqui. Eita, minha cabeça! Ai, que é isso? O que que tá acontecendo? Tá bem, né? Você trouxe a carne? Mãe! Agora não é hora! Ele tomou uma pancada na cabeça. Morre a qualquer hora. Melhor perguntar quando tá vivo. Para! Bob? Maico? Você se conhece? Lembra que eu falei ainda há pouco que eu tava namorando, que tinha sido trocado por namorado, por causa de uma garota, porquê, 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 porquê? A Bob. Quer dizer então que tu também é um ex-gay? Não, mais ou menos. Também? Tu é ex-gay? Sim. Tu também? Não, mas o Maico é. Jogou o café no meu tapete pérsia! Uma cápsula desse café tá mais cara que esse tapete, hein? Peraí, peraí, calma. Foi um acidente. Caiu. Porque é um negócio de tiro, que eu não tô acostumada. Aqui é a comunidade. Aqui tem hora do café, tem hora do almoço, tem hora do tiro. Eu vou descontar do teu salário. Não, 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 peraí. Peraí, calma, calma. Ai, ai, ai. Não, 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 peraí. Foi um acidente. E depois eu não ganho salário. Ah, não? Tu come de graça, tu veste de graça, tu dorme de graça, tu tá achando o quê? Que a graça aqui é otária? Ai, calma. Não, mas é que todo trabalhador tem direito de salário, tá? Você tá insatisfeita? Então tu vai botar um currículo vital na rua? Gente, eu... Ai você coloca lá no campo da experiência, sou uma dondoca... Sou uma dondoca fugitiva da polícia. Coloca lá que eu quero ver que você vai conseguir emprego. Ah, meu Deus! Meu Deus! Socorro! Help! Are you damn it? Tá dando filme de espanhol, palhaço? Ô, graça! Graça! Vem cá, moço! O que que é, Geraldo? Tá dando tiro? Eu quero falar com você. Vem cá. Olha aqui, graça. Tiroteio assim. Fora do horário comercial, tem nome e sobrenome. Desses teus filhos ausentes, quando ele aparece... Ui! Meu Deus do céu! É recebido assim, com essa manifestação de carinho. Se uma dessas balas pegar aqui na minha janela, eu vou mandar conta pra ele. Olha aqui, eu sou fofoqueira linguaruda. Invejosa. Mas inveja de quê? De ter um filho bandido? Não! Nada, do meu filho ter recebido com festa. Esses tiros aí, é porque eles estavam sem dinheiro pra comprar um morteiro, estão dando bala mesmo. Amor. Mas você tem uma cara de pau mesmo. Finge que trabalha e sustenta aí uma penca de filho e marido com dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros, não. Que eu chego lá, eu peço. Se o pessoal me dá, a passou a ser meu. Ah, a passou a ser seu. Vem comigo. Mas o que é isso? Não vem que não tem. Sai, cai fora. Você não é bem-vindo aqui. Meu bar é lugar de gente orestre. Ei, oi. Sai. Ai, filho, como é que você tá só um instante? Tudo bom? Calma aí. Olha aqui, tu não fala assim no meu filho não, hein? Porque tu vende esses biscoitos de isopor que era pra pegar fogo, nem fogo pega. Porque tá fora da validade. Fala basta. Ah, fala basta. Na hora de falar do filho dos outros, tu não controla os decibel. Tu deverá casar com a Geralda, que é fofoqueira igual a ela. Ô, inferno! Eu tô escutando isso, hein? É pra escutar mesmo. É pra escutar. Sem mente, quem cometia? Calma, que a mamãe quer mandar pra você, que a mamãe tá com muita saudade. Meu Deus do céu, tá muito magro. Mentira, pelo amor de Deus, essa boneteira aqui apareceu. Vamos entrar, senão os dois vão ficar órfãos. Bora. Calma aí, chama a mamãe. Olha aqui, deixa eu ver. Pra ver se te defloraram na cadeia. Vai, vai, senhor. Corre, filho, corre. Olha, mamãe, tá tão feliz que você veio, sabia? Poxa. Obrigado, Tânia, tô muito feliz. Peguei uma folguinha lá e vim aqui passar o domingo de Páscoa com a senhora. Nossa. Meu Deus do céu, filho, chegou a salpicar minha varíze de emoção. Ô, mamãe. Mamãe, eu até pedi um negócio aqui pra Abigail. Abigail, levanta daí. Hã? Levanta daí que vaso ruim não quebra, não. Ele vai fazer um café pra nós. Ai, não, impossível. A cafeteira, ó, já era. Quebrou mesmo, de verdade quebrou. Não, quebrou mesmo. Você quebrou minha cafeteira, vaca? Não, não fui eu que quebrei. Você caiu, porque tinha um tiro que passou por aqui. Na semana passada, aquele copo que quebrou foi tiro. Aquele pirex da Duraless. Foi tiro, tapéuer, que era rosa e a tampa azul verde, bebê. Não, não foi tiro. Olha só, filho, já sabe, né? Quando vier visitar mamãe, já tem presente pra dar. Mamãe quer aquela cafeteira de três cafés. Ai, hein. Então aproveita, se você achar, compra aquela luva que a gente faz... Vai enfiar na tua boca e virar um tulho. Um maçarigo pra queimar um pouco dessa tua língua. O que é isso? Ai, meu Deus. Ai, a campainha! É a polícia! É a polícia! É a polícia! É a polícia! Não, não vou, não vou. Graça, não vou. Vai, quero ver tua cara aí assustada. Vai abrir. Oi. 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 Boa tarde. Nós queremos saber se aqui é a casa da Graça. Repita, por favor. Não, não. Nós queremos saber se Graça mora neste casa. Ele é meio tonto, não saber falar português direto. Nós não quer comprar nada não, amor. Vamos embora. É a casa daí. É melhor vocês irem embora. Ah, não, não. Mas nós precisamos muito falar com Graça. Ah, mas é que... Ela mora aqui na favela, né? Mora na favela. Por quê? Tem preconceito? Não. Eu achei muito, muito bonito. Bonito? É bem bonito. Bem bonito. Amém. Amiga aí, um! Amiga aí, um! Estão chegando dois! Só um minutinho. Peraí, vocês não vieram até aqui de longe pra vender alguma coisa pra Graça, não, né? Não, vendedor. Não, não ser vendedor. Nós somos os filhos da Graça. É o quê? Vou explicar. Nós... Nós ser... É... Filhos. Filhos da Graça. Não! Filhos da Graça? Nós encontrar a Graça pela internet. Ué, mas a Graça tá tão famosa assim... Nós procuramos anos por ela. Isso. Nossos pais adotivos ajudaram a gente. Gente! Que papaz! Gente! Vai! Chegou! Abdel, entra, por favor. Já falei que eu não quero um perfume de revista. Oh, Graça! 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 Mas é que eles são... Eles aqui? Vão embora, amiga! Eu pra dentro! Eu já falei pra entrar! I'm sorry! Desculpa! Tchau! Eu não quero! Peraí... Tão pobrecita, não? É maltratada pela vida, né? Eu queria só abraçar, dar um beijo. Ela não quer saber de nós. Let's go! Nós tentarmos pelo menos, irmão. Que foi? Que foi, mãe? Que foi que tem tão silencioso? Algum astral estranho, né? Ai, tô nervosa, mãe. Que eu não sei. Chegou a fisgar minha varíze. Não sei o que que é. Ah, mãe. Aqui, ó. Chegada a coceira no meu mamilo. O que é isso, mãe? Não sei o que que foi. O que que é? Eu tô com alguma coisa no instinto maternal. Falando em instinto materno, quem é instinto materno que fala? Eu tenho uma coisa pra te contar, Graça. Não, tu não tem instinto materno. Tu não tem nenhum porque você não cuidou nem dos teus filhos. É verdade. Calma aí, eu tenho que te contar uma coisa. Deixa... Deixa a Abigail não falar nada que hoje mamãe tá ensimesmada. Não, não. Mas olha, o que eu tenho pra contar vai ajudar. Vai ajudar você a fazer uma comida. Vai ajudar você a fazer um bife de panela. É fazer uma brumete. É fazer um negócio. É brumete. Vai mudar a maneira de fritar? Não, não. Ô mãe. Ai mãe, tô nervosa que... O que que eu ia ver? Chego tremo. Ah. Tivei um sonho horrível. Sonhou com o que? Contigo? Eu sonhei que eu tava casada com cinco filhos. Então da glória a Deus, que você casar já tem muita coisa. Pior foi a mamãe, né, que nem era casada. Cardi, tu é uma máquina de fazer filho, né mãe? É eu, é tu, é a Sarah, é a Marraia, é o Mickey, é Inventa. Ih, tem um monte que eu nem lembro o nome. Virou contadora agora? Tava falando. Vai ficar contando meus filhos? Tem mais dois que eu nunca falei pra vocês. O quê? Tem mais dois filhos. Que é a... A Gisele Bicho e o Elton Johnny. Mãe? Como é que eles nasceram? Como é que você teve eles? Ah, isso aí é muito longa. Eu fui fazer uma expedição na Amazônia. Ah. E conhece o Rio Salimão? De nome. Eu fui nadar numa ocasião, estava de nove meses, eu fui nadar nua. Nisso eu entrei e tem sanguessuga no Rio, né? E o sanguessuga, ele entra pelos orifícios. Ah! Quando eu vi, Britney, Michael, espia só. Quando eu vi sanguessuga, eu tava carregando os bebê. Porra! Tirei da... Peguei aqui, ó. Dei de amamentar. Eu dei pra mim que eles são filhos do bônus. Oh, credo! Eu não acredito! Tranquila, a gente vai dar um jeito de encontrar esses dois. Ai, tá bom. Quais dois? O que dois? Viga aí, minha mãe acabou de confessar pra gente que teve gêmeo. Gêmeo? Ah, eles são gêmeos? É que não parece, né? Porque é homem e mulher, sexo diferentes, né? Ah, mas como é que tu sabe? Não, garça, eu ia te falar isso. Você acabou de dispensar os seus filhos, eram aqueles vendedores. Estavam aqui. Se achou que era vendedora, não era vendedora. Seus filhos. Meu Deus, arruma esse sofá. Meu Deus. Maravilhão. Ô, Mãe, quer dizer que é o seguinte. A gente, eu e o Michael, a gente podia até te ajudar procurar. Por favor. Mas não tem como, não é, Mãe? Mãe, eu nunca nem vi esses dois. Eu não posso... Eu não posso grite. Eu também não, Kátia, que eu não sei quem são. Eu posso, eu posso, eu posso. Eu vou atrás dele pra vocês. Mãe, como é que tu vai estar sendo procurada na polícia também? Pelo amor de Deus, como é que tu vai... Eu tenho os meus disfarces. Nossa, ninguém reconhece. Eu gosto quando você desce. Ai, tô muito nervosa, Canário. Eu não sei por quê. Cadê a Abigail com os garotos, com meus meninos? Ela ainda não voltou, meu Deus do céu. Tô preocupada. Como você vai voltar lá? Aqui, por aqui. Come here. Here, here. Come here, over here. Vem aqui, aqui. Isso. Graças. Oi. Esses daqui são David e Rhonda. Você será graça? O que eu falo agora? O que eu falo? Yes. Yes, graça. Você será nossa mãe. Isso aí, graça aí. Seus filhos. Gente do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tive tanto medo de perder você. Meu Deus do céu. Eu me abraço, que tá bem empregada. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Como é que vocês estão? O que vocês comem? O que vocês vivem? Mas eu tenho que mandar pra eles. Fala, fala. Eu traduzo, traduzo. Ah, verdade. Olha, eu realmente, eu tive que dar vocês. I have to give you, for the world. Yeah, porque eu tive muita dificuldade. Difficulty? A lot of difficult? Eu era nova, tava na Amazônia e me envolvi com Tapachó. Amazon and an Indian, Indian, Indian. E vocês é filha do Boto. The name of your father is Boto. 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 Boto is... Rosa. Boto, Rosa. É. Não precisa. Não precisa se explicar, não. Não. Não pode saber que humilde você será. Não, eu sou pobre. Humilde eu não sou, não. Porque eu sou orgulho pra caramba. Tá bom? Eu sou bem orgulhosa. Vamos lá pra dentro. Vamos, vamos. Pode abrir? Pode abrir? Pode abrir? Pode abrir. Ai meu Deus. É aqui. Aqui que é a casa da mamãe. Aqui que é a casa da mamãe. É aqui que a mamãe mora. É bom, né? Bonito. Você ser pobre, mas viver num luxo, ó. Estou sem ostentação. É, ô, nossa. Tu não fala português, mas mandou uma ostentação do nada, né? Ô, mãe. E quer dizer que tu é cheio de chamego poeira de sal? Quer dizer que eles são bonitos. Mentira. Mamãe nunca ligou pra beleza. Liga assim. Não, não, filho. Tá aí você que não me deixa mentir. Eu tenho pra mim que se o diabo te tem de filho, ele é entregar pra Deus. Gente, ó. O almoço está pronto. Almoço. Olha, eu tenho uma iguaria da culinária brasileira pra oferecer pra vocês. Aham. Bolacha, água e sal com requeijão. É uma delícia, gente. Maravilhosa, maravilhosa. Olha aqui, é bem específica. É. A água e sal, além do nordeste. É bem sequinho, desce assim, seco. É... Pode botar essa cadeira que essa cadeira é minha. No cadeira não tem nome. Então eu ficar aqui. No é no cadeira, é na cadeira, ignorante. Eu não disse que a gente ia ter que dividir comida com eles? Ah, eu preciso falar uma coisa. Fala. Nós precisamos antecipar nossa viagem de volta. Por quê? Ah, não, não faz. Chegou a sentir uma apontada no coração. Por que vocês vão embora assim? Acabaram de chegar, vocês vão me deixar sozinhas. Meu amor. Ai, é. Mal esqueça que você ainda tem a gente aqui. É isso mesmo. Meu amor. Eu sou muito depressa. Meu Deus do céu. Ai, mãe. Me deixa fazer um drama pra ele. Deixa, deixa. Mã... Não há problema. Eu saber onde você se esconder agora. Quer dizer, onde morar. É onde a mamãe mora, imbecil. Quer dizer que tu falha tudo errado, cara? Mas antes da gente ir embora... Agora você agora me irrita. Agora ela me irrita. Nós vamos deixar os presentes pros nossos brothers. Presenta... Ai, minha gente. Ai, gente. Isso nem me impressiona. Estão aqui. Esse é o da Britney. Ai, garota. Britney. Que rio? Michael. Não precisava. Esse aqui é de mama. Ah, precisava mesmo. Eu vou te chorar uma coisa. Que era de que eu fui com a tua cara na hora que eu te via. Cê está. O maio foi que tava me envenenando um pouco. Eu vou te arrancar um dente, Britney. Olha só. Por que era de que vocês vão embora? Vocês cavaram de chegar. Não. Estão se dando com... Complicado. É, por causa dos mosquitos. E o pior, que com o ar condicionado sem funcionar... E aí... Que cara é essa? Que cara é essa? Ah, ixi. Olha, mãe, eu vou parar a carta de que eu sou nesta. O Maico desligou o disjuntor do ar condicionado deles. Ah. Eu falei pro Maico. O Maico não faça essa carta de que que é sangue do nosso sangue. Mas ele foi a frente. Não foi assim. Eu desliguei um dia e a Britney desligou no outro. Mentira. Vamos parar. Maico. Vamos parar. Vai ficar rei de debaixo. Vai ficar rei de debaixo. Vai ficar rei de debaixo. Me dá esse presente. Me dá esse presente. Me dá esse presente. Vou dar pra caridade. Pra vocês aprenderem a ser sincero. Vai pra lá. Vai pra lá, Gila. Vai pra lá. Eu vou mostrar pra vocês onde a gente toma banho. A caixa d'água. É... É uma situação muito delicada mesmo. A gente não sabe nem como pedir desculpas. Vocês devem estar muito chateados com a gente. Não precisa ficar preocupado. Nós estamos de bem com vocês. Ai, que bom. O que é isso? Tá de bem. É infantil. Bobeira. Isso é uma pena que a Gracie não pode viajar com nós pra conhecer o nosso trabalho. O quê? Vocês estavam com planos de levar a nossa mãe com vocês? Depois desse terror psicológico. Take your easy, Michael. Take your easy. Nós vamos levar outra pessoa. Abigail. Já não acho justo. Se é pra levar alguém, tem que levar a nossa mãe. Mas, Abigail, dizeram que mamãe tem merda. Muita merda de avião. Abigail? Abigail. Brite. Por quê? Abigail tá querendo fugir no lugar da mamãe, Brite. E o que a gente tá fazendo aqui que não vai lá dentro? Tá na cara dela. Tá na cara dela. Dá licença que essa Abigail não vai levar pra... Meu Deus do céu, eu tô com uma dor que eu não sei se é zico ou se é o sexy selvagem que eu fiz como assim, sinceramente. Meu Deus do céu. Abigail! Abigail! Tô sem força pra gritar, Abigail! Ah, é o quê, hein? Pelo amor de Deus que tu não abria a porta. Tava enrolada no serviço que não era, né? E por que que você não abria a porta pra você se tem chave? É a sua casa. Eu te pago pra isso. Vem cá, qual é a conta que você me paga? Porque o dinheiro eu nunca vi. Você é muito apegada a dinheiro, hein, Abigail? E demorou por quê? Nunca, eu tô cheia de dor no corpo. Tô toda... Ai, 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 ai. Ai, eu também tô assim, menina. Ai, ai, ai. Eu também tô assim. Olha, ai, ai. Vocês estão com zica? Tá tendo um surto aqui na comunidade, entendeu? Graças a Deus eu não peguei. Na época que o mosquito viu o teu veneno, caiu. Verdade. Não é isso não, minha filha. É que eu não tenho foco aqui na minha casa, entendeu? O foco tá aí, ó. Os mosquitos tão vindo da sua casa. Porque ficar aí essa obra que não acaba nunca, você tem que botar a areia, entendeu? Na água. Eu vou botar essa que eu vou fazer, fazer um buraco, te jogar dentro, jogar um monte de areia, te enterrar. Tá bom? Pra deixar de falar muito. Eu, hein, vambora pra dentro. Ai, ai, ai. Eu, hein. Você que tá falando que minha casa vive com obra e tua casa no tijolo ainda. Fijou, mas não tem foco. Ai, 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 ai. Fica boa. Ai, 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 ai. Olha aqui. Não foi trabalhar por quê hoje, Sara? Ai, mãe, tô com muita dor de cabeça, tô com dor no corpo, não tô aguentando. E você sabe que os clientes agora queriam ver um imóvel lá de fundos. E você sabe que o fundo não é apertadinho, pequenininho, difícil acesso. Sara! Eu ia ficar muito cansada. Não foi trabalhar por quê, Maico? Até fui, mas voltei. Não tô legal não, viu? Aí eu procurei um médico, mas também desisti. Tinha mais gente na fila do SUS do que na praia de Copacabona no Réveillon. Abigail, eu tô com fome, Abigail. Faz alguma coisa pra comer. Ah! Nossa, Abigail, que sonsa, hein? Olha aqui, até o Roberto Carlos fazendo propaganda que come carne tem mais verdade do que esse desmaio aí que tu deu. Pode levantar. Tá achando que meu desmaio foi falso, é? Olha, mais falso é a sua falsa carreira de corretora, tá? É outro assunto, a gente tá falando de outra coisa. Tô falando de comida. Já fez a comida? Não, eu não tenho a menor condição de cozinhar. Gente, eu tô muito doente. I'm very sick. Já estou enferma. Gente, eu preciso comer de três em três horas, senão eu perco massa muscular. Que massa muscular que tem, mais? Tá trabalhando lá no fast food? Por que não comeu lá? Tá amarrado que eu vou comer aquilo cheio de química. Gente, é tanta química que se apagar a luz o sanduíche brilha no escuro. É, quem é que vai atender, hein? Fica à vontade, Flor. Não, se você falou, agora tu vai. Ai... E vai sem fazer buchoxo pra mim, hein? Ai, ai, ai... Boa tarde. Meu nome é Reginaldo, eu trabalho na creche aqui da comunidade. Infelizmente, a gente tá com um surto de zika na creche e as crianças precisaram ser devolvidas. Até tudo se resolver... Você pode só dar uma olhada se essa criança é de vocês? É, nossa, assim, minha irmãzinha. Ela tá bem, nossa. Tá ótima. Nada de zika por enquanto. Que bom. Assina aqui, por favor. Claro, assina, 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 assina. Dezesseis, dezoito... Eu deixei meu telefone aqui daí, né? Qualquer coisa... Obrigado, viu? Obrigado. Tchá, 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 tchá. Eu já tomei uma espécie de seis sustos com elas. Olha só, não vou poder ajudar então não, porque eu tenho trabalho, sacou? E eu tô esperando uma cliente aí. Ó, chegou. Chegou. Oi, tudo bom? Tudo bem? Vem cá, quero te conhecer. Não vai, não vai, não. Vem cá. Deixa eu olhar aqui bem na tua cara. Tá com buço, hein? Tá com buço assim, como é que não tá o campinho? Mãe! Eu tô falando nada, eu tô falando nada. Fala baixo, mãe. A gente vai lá em cima, com licença. Com licença. Bandeira 2 essa menina, cheia de pelo. Pelo amor de Deus. Miliciano. Boa tarde, dona Graça. Boa tarde. O Pablo tá por aí? Tá sim, tá aqui atrás do sofá. Sai desse chão, que depois vai pegar uma pneumonia e levanta daí. Levanta daí e fala com o miliciano. Eu tava procurando meu celular, que eu perdi aqui atrás do sofá. Eu perdi o meu celular. Eu tava falando, o miliciano vai me ligar. Cadê o meu celular? Eu não achei meu celular. Entendi. Eu não achei meu celular. Não vai ver que foi por isso que você não me atendeu. Justamente isso. Tava falando, daqui a pouco o miliciano me liga. Onde está meu celular? Onde está... Ah, não. O que é isso? Que macumba é? O que que é isso? No meu bolso o tempo todo. Nem, nem tava no bolso. Tava na mão dele o tempo inteiro. Botou, concentrou. Não, não. Quer uma água, café, alguma coisa? Obrigado, Dona Graça. Hibisco. Eu só vim aqui, Dona Graça, pra esclarecer uma coisa. E... Não vou poder te ajudar. Acabou o croro. Eu não entendi, Dona Graça. Eu até trabalho com um negócio de alvejante. Mas acho que o que resulta para as manchas é o croro. Sim, o cloro é muito bom pra tirar manchas. Não é, Pablo? Ele quer uma água. Ele quer água. Tá com sede. A gente tem pregado pra isso, Abigail. Água. Quer água. Tá com sede. Mais rápido. Já entendi. Já entendi. Eu vou só à toalete. Ah. Tá bom? Que eu tô com o incontinente todo mijado. Tô com aquela encomenda aqui. Então cadê ela? Aqui. Tá, mas não tá. Tá ou não tá? Ou tá ou não tá? Tá, mas não tá. Tu tá de palhaçada comigo, cara? Não, cara. É que eu botei encomenda dentro do ovo. Aí eu cheguei aqui, minha mãe agarrou o ovo achando que era pra ela. Agora não quer mais largar o ovo. Pera. É aquele ovo enorme que ela tá segurando? Isso, esse mesmo. Mas realmente não chama nenhuma atenção. Você não tinha uma ideia mais genial, não? Tá bonito. Meu irmão, que saudade. Saudade. Que bom que você chegou. Tá bem lindo. Tá gato, hein? Ah, e você? Como é que você tá? Ah, eu tô nesse paraíso, né? Eu tô bem, eu tô bem. Aquela correria de sempre, né? Você sabe. Um dia eu trabalho de repórter, outro dia eu trabalho de garçom. Aí outro dia eu trabalho de ator, depois de bailarino. E assim vai indo, né? Eu vou te dizer, eu tô experimentando, né? Eu tô dando a minha cara tapa. E dando outras coisas também. Tá falando comigo, amor? Não lembro de tê-lo incluído nessa conversa. Aliás, quer saber? O corpo é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Hashtag respeito, viu? Aliás, tá fazendo o quê aqui dentro de casa? Pergunta pro teu irmão. Eu entrei pra fazer número um, mas eu me consentei quando eu vi tinha ido. Eu quero saber, Maico! Eu? Por causa de quê que você acordou esta hora? Ai, eu tava tão cansado, mãe. Ontem eu trabalhei o dia inteiro, depois ainda fui malhar. É, muito agachamento. Ai, olha aí. Ele tá interessado na minha série? É. Se quiser eu posso te ensinar na prática como é que faz. Vamos parar com a sacanagem dos dois? Vamos parar que já tá uma coisa... Vamos tudo se beijando. E esse ovo? Ganhou de quem, hein? Vai me dar um pedaço? Uma mariposa! Era uma mariposa! Eu vi uma mariposa, meu Deus! É uma mariposa enorme que... Sai, 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 acaba... Sai voando. Depois eu que sou o afeminado, né? Agora a quadrilha tá formada. E o senhor aí, seu miliciano? Já que o senhor vai comer de graça, era bom o senhor dar aí uma arranjada em umas garrafinhas de uísque doze anos, aí na encolha, não é? Se assusta não, filho. Isso daí é uma raia com a criante lá dentro. Parece que a marraia tá agredindo, mas ela sai com o sorriso de orelha a orelha. Agora a marraia evita te falar, que a língua fica dormente. Olha, o almoço tá pronto. Brity! Brity tá surda. Tá achando que eu sou palhaça. Brity! Brity! Ah, tu não vai atender não? Vou jogar esse ovo. Não, não, não! Não, não, não! Pode deixar que eu seguro, dona Graça. O quê? Pode deixar que eu seguro, que deve estar pesado. Não, não tem dinheiro não. Quando tu faz gentileza, eu tenho algum interesse. Pode deixar que eu te deixo aqui, ó. Ó, Abigail! Vai lá chamar a Brity, vai! Que a Brity tá me dando mais... Olha! Na minha varize. Mãe! O que que é? Como é que é teu nome mesmo? Aline. Mãe, Aline vai almoçar com a gente, tá? Ela pagou como? A depilação com almoço? Que isso, mãe? Que isso? Eu quero saber se pagou ou não pagou. Pra almoçar tem que... Pagou. Pagou. Pagou muito bem. Pagou... Pagou a vista, né? Pagou bem... Não pedi detalhe não, hein, Marraia? Cadê a Brity? O quê? Chegou. Graças a Deus. Que a Brity chegou. Que isso? Ah, a Brity tá assim hoje. Brity, calma. Não olha pra mamãe muito sério que a mamãe... Ai, porra. Que susto. Ai, que isso? Ai, puta. Ai, Brity, que isso? Que que é, Brity? Senta com essa cara, tá chorando. Senta, Brity, vai. Senta, insuportável, vai. Tá escrito teu nome na cadeira. Que 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 é isso aqui, hein? Isso é uma comida. Isso aí eu sei, né? Mas por que que não tem bacalhau hoje? Isso aí é bacalhau. Não, essa aqui é sardinha. De bacalhau eu entendo bem. Tchau, Maicon. Não pode dizer o mesmo. Eu eito que nem devia estar aqui. Até onde eu sei, ô miliciano, isso aqui era pra ser um almoço de família, tá entendendo? Esse é o tipo de bullying que só reforça uma série de preconceitos sociais, tá? Boa noite. Iba, achei o William Bonner. Obrigada. Ai, velho. Parabéns. Será que a gente pode parar um pouquinho? Sem estresse, por favor? Que daqui a pouco eu vou embora, não sei quando eu volto. Será que a gente pode almoçar na paz? Tá, vou te ouvir. Me passa esse bacalhau aí. Sardinha. É, sardinha mesmo. Mas o que que é? Fala primeiro sem chorar, depois tu chora. O meu suco. Tem gominhos. Tira o gomo do suco pra não fazer um gomo na cara dela. Tá bom, eu vou coar. Que que foi, Brit? Tu tá chorando, Brit. Brit 1. Brit 2. Brit 2, 75. Se eu chegar no termite. Tu vai comer uma base de sete tomate. No pato dela tem comida. 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 No meu não tem nada. É esse o problema? Vamos botar então bacalhau pra ela. Vamos botar. Não! Acho que tô gorda. Então faz redução de estômago. Chata. Agora essa comida aqui tá com... Tá com gosto estranho, né? Tá com gosto de plástico. Claro que ela foi feita no micro-ondas. No micro-ondas. Não consegui ligar o fogão, gente. Você não come comida de micro-ondas? Não como. Então não quer comer comida do micro-ondas? Não come. Não come. Sobra mais. Essa sardinha é... Com banho de radiação. Quem quer comer, come. Quem não quer, não servem-se. Não. Ah, não. Fala aí. O que é agora, menina? Eu vou jogar esse chocolate na tua cara agora. Gente... O que é isso? Calma aí. Brity, não pega ovo. Não pega. Brity, calma aí. Volta aqui, Brity. Brity. Eu perco. Brity. Eu quero chocolate. Brity, Brity. Me dá esse chocolate aqui. Não mata o miguelho. Me dá esse chocolate. Não mata o miguelho. Eu tô... A violência chegou no meu lar. Peraí, 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 gente. Eu mato a miguelho. Eu vou matar. Que isso, gente? Não pode falar. Eu tô falando sério. Tá bom, ministério. Pega o ovo, vai. Vem, corre. Banho, banho. Caramba, foi muito justiceira.